Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. E a gente começa esta edição com um alerta da Caixa Econômica Federal sobre uma tentativa de golpe que tem sido enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. De acordo com o banco, mais de 350 mil brasileiros teriam caído em uma fraude que anuncia a liberação de um 14 salário que deveria ser pago pela Caixa. O objetivo dos criminosos é infectar telefones para que eles possam aplicar mais tarde outros golpes financeiros. A instituição explica que a fraude acontece quando a pessoa recebe um link pelo WhatsApp com a informação de que para sacar um suposto 14 salário, é necessário que essa pessoa compartilhe o link com 10 amigos ou 10 grupos de conversa. Ao clicar no link, o telefone é automaticamente infectado. A rede de atendimento do Ministério do Trabalho e conveniados foram responsáveis por mais de 3,4 milhões de emissões de carteiras de trabalho até agosto deste ano. O resultado é 8% superior ao mesmo período de 2016. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o aumento das emissões de carteiras de trabalho em período de dificuldade econômica representa o otimismo dos trabalhadores na retomada do emprego que já vem ocorrendo no país. Resultado divulgado nesta tarde mostra um novo superávit da balança comercial. De acordo com o governo, a primeira semana ficou positiva em 1,902 bilhão de dólares. Esse número é a diferença entre as exportações e as importações no período. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 7 bilhões e 400 mil reais. Esta é a expectativa de vendas no Dia das Crianças, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Depois de dois anos de queda, a alta nas vendas é reflexo de inflação e juros menores, além da criação de empregos. A previsão de crescimento nesse comércio gera expectativa entre os comerciantes e também entre as crianças. Júlia e Nicole vieram a essa loja de brinquedos com o pai para comprar o presente do Dia das Crianças. As meninas sabem direitinho o que querem ganhar. É uma baby alive. O negócio é de fazer com parinha de fetate. Para o pai, a comemoração desse ano será mais tranquila. Reflexo da melhora na economia. Ele conta que em 2016 foi necessário optar por presentes mais baratos. Hoje, as irmãs podem esperar algo mais. São muito comportadas, estudiosas e esse ano o presente vai ser melhor. Júlia e Nicole não devem ser as únicas a receber presentes melhores este ano. A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indica que as vendas para o Dia das Crianças devem ser 3,4% maiores, já descontada a inflação, na comparação com o mesmo período do ano passado. Este economista explica que a intervenção do governo e a melhora na situação geral da economia tem refletido positivamente nas datas comemorativas do comércio ao longo do ano, com perspectiva positiva até o Natal. Na virada agora do primeiro para o segundo semestre, o varejo começou a registrar crescimento nas vendas, que não acontecia desde 2014, então é uma notícia favorável. A redução da taxa de juros cumpre um papel importante nesse aspecto, com crédito mais barato, as empresas se financiam de forma mais barata, portanto colocam preços menos elevados ou mais atraentes nas prateleiras e o consumidor também se financia de forma mais barata. A gente teve recursos do FGTS sendo sacados de março a julho, ajudou o varejo não só nas datas, mas nesses meses especificamente. Agora nós vamos ter recursos do PIS-PASEP, que também de certa forma vão prolongar a disponibilidade de recursos extraordinários para o consumo. A inflação associada a esta data comemorativa deverá ser a menor desde 2001. E a queda geral dos preços alivia as famílias e ajuda na festa dos pequenos. A inflação mais baixa, mesmo daqueles itens que não tem tanto a ver com o dia das crianças, acaba jogando a favor dos pais e indiretamente das crianças, que vão poder dar um presente um pouco melhor esse ano. Vamos tratar agora de saúde. As vacinas contra a influência aplicadas no Brasil a partir de fevereiro de 2018, vão conter três tipos de cepas de vírus em combinação. A cada ano, a imunização é modificada para garantir a proteção contra as cepas virais de gripe em circulação. A atualização faz parte das recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde, que em setembro de cada ano indica as cepas que devem ser utilizadas no hemisfério sul. Com base nessas recomendações, a Anvisa define a composição das vacinas. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.